Filha de agricultor, sou agricultora, militante do PT baiano, faço parte da Federação dos Movimentos Sociais. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse segundo seminário. Eu venho das lutas e laputa dos movimentos sociais e gostaria de saber da opinião do companheiro Ademar Bogo. Companheiro que é escritor, que é professor, que tem contribuído muito com os movimentos sociais e tem muito a contribuir. Companheiro, como você tem observado os movimentos sociais nesses últimos anos? E qual é o principal desafio dos movimentos sociais de esquerda na atual cultura? Por fim, deixar aqui o meu abraço aos companheiros e companheiras que faz parte da Federação dos Movimentos Sociais, aos indígenas, quilombolas, ribeirinho, fundo e fecho de pasto, os pescadores, geraizeiros, os catingueiros, todos e todas, os companheiros da telha dos povos, os companheiros do Núcleo Raiz do Sertão, que é daqui do território de Irecê, é um dos maiores núcleos de produtores orgânico da agricultura familiar que a gente tem organizado no território e a nível de estado. A todos vocês, meu abraço. Boa tarde, companheiros e companheiras. Quero saudar a companheira Théo Martins e aos companheiros e companheiras que participam deste segundo seminário nacional do PT de Todas as Lutas. E venho me fazer presente para responder à pergunta quais são os desafios que os movimentos sociais de esquerda enfrentam na atual conjuntura. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que os movimentos sociais na sua natureza popular, espontâneos ou de longa duração, sempre denunciam por primeiro a gravidade das crises econômicas, sociais e políticas que se manifestam no país. Denunciam também a falta de democracia com o atendimento dos direitos sociais e, fundamentalmente, a carga de repressão que é jogada sobre as populações mais pobres pelo Estado brasileiro. Denunciam também as dívidas sociais que esse Estado capitalista tem com as populações mais pobres e que, ao longo dos tempos, não foram pagas. E, principalmente, o Estado de miséria e de exploração que vive a nossa população na sua maioria nas regiões do país em que o Estado não se faz presente, em que o capitalismo explora a natureza, em que a violência se torna cada vez mais desenfreada e faz com que, portanto, a população sofra cada vez mais. Por outro lado, os movimentos sociais também revelam se há ou não disposição de luta da sociedade ou dos setores populares em cada época. Se há um descontentamento geral ou se esse descontentamento, por acaso, é só parcial, particular naquelas lutas que foram desencadeadas isoladamente. Se há uma consciência de nível crítico já desenvolvido ou se há uma alienação encroada que a classe dominante produziu ao longo dos tempos, fazendo com que as pessoas se enganem ideologicamente com as mentiras que a classe dominante divulga. E também o grau das disputas políticas e sociais, se elas são voltadas para uma radicalidade mais consequente ou se, por acaso, são mobilizações que visam apenas algumas mudanças específicas e superficiais. Por isso, os movimentos sociais sempre tiveram como desafios e continuam de certa maneira existindo na medida em que esses movimentos pretendem continuar à frente. Ou seja, os movimentos sociais, os movimentos populares, precisam enfrentar, antes de tudo, a violência policial. E isso tem que estar consciente em nossas cabeças. Na medida em que nos propomos nos mobilizarmos, a polícia está preparada para cercear essa liberdade de mobilização. E enfrentamos também as forças judiciais, o poder judiciário que se coloca como um salvaguarda da riqueza, da propriedade privada e que aciona a polícia para reprimir as forças populares que reivindicam os seus direitos. Devemos compreender também que enfrentamos a criminalização da mídia, essas estruturas de comunicação criadas para manter o status quo e defendê-lo na medida em que os interesses dos grupos dominantes aparentemente fiquem ameaçados. E podemos enfrentar também, como já enfrentamos em certos momentos da história, a rejeição de certos setores da sociedade que não concordam com o levante, com a garantia dos direitos humanos, com a liberdade de expressão que os movimentos sociais tão qualificadamente demonstram a todo instante que se mobilizam. Por isso, devemos pensar que os desafios também nos fazem buscar inovações. E é isso que os nossos movimentos sociais, ao longo do tempo, procuraram estabelecer e que colocamos também aqui como desafios do tempo presente. Ou seja, em primeira mão, os movimentos são inovadores na forma de fazer política. Há muitas formas de se fazer política, mas com a leveza, com a abertura, com a integração que um movimento popular provoca, é muito difícil de ser imitado. E só os movimentos populares sabem fazer dessa forma porque há uma afetividade entre os seus membros, há um conhecimento entre essas pessoas que se relacionam e que sofrem os mesmos problemas e que certamente estão aí em busca das mesmas soluções. Há uma inovação também no método de reunir os indivíduos que estão dispersos e provocar essa participação. Os indivíduos dispersos muitas vezes não acreditam na força da mobilização popular. Mas na medida em que são convocados e são convencidos a participar, compreendem muito facilmente como a luta popular é importante para tirá-los daquela situação em que vivem. Em seguida, no processo de formação de lideranças, os movimentos populares também sempre inovaram a forma de fazer os seus cursos sem estruturas, de uma maneira simplificada, de uma maneira em que se compreenda a teoria e a realidade ao mesmo tempo, e que se tome as categorias de análise como elementos da própria formação da consciência para que se possa analisar com mais clareza as contradições que a sociedade nos apresenta. Também inovam na penetração nos lugares mais isolados da sociedade. Seja nos campos, seja nas periferias da cidade, os movimentos populares conseguem entrar nesses redutos e acionar aquela população para que ela também se manifeste em busca da defesa dos seus direitos. E que muitas forças políticas não fazem esse trabalho de aproximação ou procuram outros meios sociais para fazer as suas convocações. E por último, também inovam na construção orgânica. Os movimentos sociais aprenderam por conta própria que é preciso ter uma direção coletiva e não um presidente que comanda. A coletividade comandando significa a responsabilidade sobre os ombros de todos os participantes. Também a divisão de tarefas e as decisões discutidas entre todos os membros da coletividade para se entender o que se está fazendo e em que rumo se devem conduzir as lutas e a busca das soluções. Por isso, baseado nesses fundamentos, na atualidade nós temos alguns desafios que foram acentuados e que quero destacar a vocês como uma forma de contribuição para que reflitamos sobre eles e de maneira reduzida, mas que dão um indicativo do que devemos fazer nos próximos meses. Em primeiro lugar, compreender que entramos numa fase destrutiva do capitalismo. Não há mais tempo a perder. O capitalismo se propôs a destruir o planeta. Ele não pode sobreviver sem continuar fazendo o que está fazendo com tanta radicalidade. Por isso, é uma ameaça à própria vida humana, à própria existência do planeta. Nunca ocorreu na história da humanidade um momento tão crucial como estamos vivendo agora. E é preciso compreender isso para não ficar protelando as nossas decisões e as nossas compreensões das nossas estratégias que devemos traçar. Em segundo lugar, devemos nos desencantar com o Estado capitalista. Se houve no passado um entendimento de que o Estado em nossa mão poderia estar a nosso favor, não há mais dúvida de que isso não é possível. O Estado está em função do funcionamento do capitalismo e não em funcionamento da luta dos trabalhadores. Ele não fará mais as reformas democráticas que se sonhava, as reformas liberais que foram feitas na Europa. É preciso compreender, então, que ele está do lado oposto e ele continuará sendo esse instrumento de cerceamento da liberdade dos pobres e dos explorados, para fazer com que os capitalistas acumulem o máximo de riqueza para se lucupretarem na vivência social. Em terceiro lugar, devemos nos preparar para um período próximo de profunda repressão, uma repressão sanguinária em que os comandantes dessa política não têm piedade dos direitos sociais e humanos, não têm piedade das forças populares e querem justamente eliminar uma quantidade enorme de pessoas visando diminuir as tensões sociais. Em quarto lugar, devemos integrar todas as lutas no mesmo processo. Não se pode pensar que uma disputa tão grande como devemos fazer pela frente tenha o direito de cada grupo pensar de uma forma separada ou de uma forma em que leva ao confronto, como tivemos em certos momentos da história. A nossa integração das forças é para fazer com que a maioria da sociedade se organize de um lado só e que essa maioria conduza o processo de transformação para trazer benefícios definitivos para o país e para a humanidade. Em quinto lugar, devemos intensificar o trabalho de base. O trabalho de base é a diminuição da distância que há entre a organização e a base social. É preciso que o trabalho de base seja permanente, seja contínuo. É ele que desenvolve essa capacidade atrativa das forças populares para se somarem às partes que já estão organizadas. Em sexto lugar, formar milhares de lideranças. As lideranças são fundamentais. Não há como conduzir grandes contingentes de massas com poucos militantes. É preciso gastar tempo, formar a juventude, atrair a juventude para que ela comece a se responsabilizar pela liderança das lutas sociais. Fazer com que os jovens assumam o comando, a linha de frente, porque eles têm uma longa vida, uma longa história a ser feita. E em sétimo lugar, unificar-nos em torno de uma estratégia partidária que tenha clareza da estratégia a ser definida e que nos leve à tomada do poder e à construção da transição para o socialismo. Não há, portanto, como desconhecer isso. Há que ter uma estratégia política de natureza partidária que unifique todas as forças e que nos leve a chegar a um ponto em que, de fato, se coloque um divisor. De agora em diante, o sistema capitalista deixa de existir como modo de produção. E isso a humanidade necessita que se faça urgentemente, e nós conhecemos muito bem essas necessidades porque vivemos num meio social e popular. Por isso, quero concluir parabenizando aos organizadores desse seminário e dizer que estamos juntos. A luta social, ela elimina as divergências, elimina as descrenças e eleva o ânimo para que possamos vislumbrar pela frente uma saída que, embora seja difícil, mas ela tem a natureza de ser duradoura. E, por isso, somente forças bem organizadas capazes de conduzir esse processo podem chegar a um resultado necessário e importante que sirva a todos os explorados. Termino dizendo, recontando essa história de Esopo, do sábio que saiu com os seus alunos ao campo e viu uma raposa correndo atrás de um coelho. E os estudantes perguntaram ao sábio, o senhor é capaz de nos dizer qual dos dois será o vencedor? E o sábio disse com muita naturalidade, é o coelho. Por quê? Porque a raposa corre pelo seu almoço e o coelho corre pela sua vida. Nós corremos pela nossa vida, nós andamos na frente, nós abrimos as fronteiras, nós somos os movimentos sociais que têm a capacidade de enfrentar as dificuldades porque lutamos por defender os nossos direitos, a nossa vida e um mundo melhor. E aí E aí E aí E aí E aí